Olá pessoal, hoje aprenderemos a como adicionar um vídeo interativo com o H5P no seu curso na plataforma Moodle. O primeiro passo é vir até a página inicial do seu curso e ativar o botão de edição no canto superior direito. Assim que você ativar a edição, você vai localizar a aula que você quer adicionar no vídeo interativo e adicionar atividade clicando neste botão para adicionar uma atividade ou recurso. Então eu vim aqui até o meu tópico 5, que seria a minha aula 5, e vou clicar aqui no botão de adicionar uma atividade ou recurso. Ele vai abrir essa interface para mim logo após ter clicado no botão e eu posso clicar na opção de conteúdo interativo com o ícone do H5P. Então clicando aqui neste botão, ele vai abrir esta interface para mim para adicionar uma ferramenta H5P. Então eu vou rolar aqui a minha tela para baixo, se você quiser você pode adicionar uma descrição para a sua aula ou para o seu vídeo. E aqui embaixo você vai localizar o Interactive Video. Caso ele não esteja aqui em primeiro, você pode ir rolando aqui até achar ele ou procurar por este campo de busca. Então vou clicar aqui em cima dele para selecionar essa ferramenta. Ele vai abrir esta interface para mim. Aqui tem um tour, guia, que você pode fazer caso seja necessário, caso você tenha interesse. Mas o primeiro passo de fato é você clicar neste botãozinho quadrado para adicionar um arquivo. Ele vai abrir duas opções. Você pode selecionar um URL de um vídeo do YouTube ou enviar um arquivo do seu próprio computador. Eu vou enviar um vídeo do meu próprio computador. Eu vou clicar aqui neste botão quadrado do lado esquerdo. E ele vai abrir a tela de seleção de arquivo do meu computador. Eu vou adicionar aqui um vídeo que eu tenho de teste, que eu quero adicionar interações neste caso. Então eu seleciono o vídeo e clico no botão abrir. Este vídeo vai ser selecionado na minha plataforma. E a partir daqui eu vou poder adicionar interações no passo 2. Então seguindo para o passo 2, é só clicar neste botão next step, adicionar interações. E ele vai dar um load no meu vídeo. Aqui em cima ele vai destacar para você as opções de interações que você pode incluir no seu vídeo. Então você pode incluir verdadeiro ou falso, questões de múltipla escolha, de escolha única, questões de completar as frases. Então eu vou adicionar aqui algumas questões, duas questões, uma de verdadeiro ou falso e uma de escolha única, só como exemplo. Então supondo que no minuto 1 em 7, no minuto 1 em 8, eu queira adicionar uma questão de verdadeiro ou falso. Então eu pauso o meu vídeo aqui no minuto que eu quero adicionar a questão, seleciono o tipo de questão que eu quero adicionar, no meu caso vai ser um verdadeiro ou falso. E escolho o tempo de exibição que ele vai aparecer no meu vídeo. Então por padrão ele fica setado em 10 segundos, então eu posso deixar aqui os 10 segundos. Aqui você pode selecionar caso você queira pausar o vídeo para a exibição deste quadro, dessa questão. E aqui você pode exibir ele como botão e como pôster. Eu vou fazer um de cada modelo para vocês verem, mas basicamente ele só muda a visualização do estilo da questão. Então por padrão eu vou deixar aqui o botão mesmo. O título da questão eu vou colocar como questão. Eu vou inventar uma questão que seria a lua é rosa, que é uma questão falsa, então a minha alternativa correta seria o falso. Então eu marco aqui o falso e termino de editar clicando neste botão terminado. Você não precisa alterar nenhuma outra opção. Então cliquei aqui em terminado, ele vai trazer o botão para mim no minuto que eu selecionei. E você pode distribuir ele na sua tela por onde você achar melhor. Então eu vou colocar esta opção no canto direito, no canto esquerdo, superior. E aqui você pode fazer algumas edições caso você queira, caso tenha alguns outros elementos na tela. Mas no momento a gente não precisa disso. Então está aqui o botão com a minha questão, ele vai ficar aqui. E uma interação já foi incluída no vídeo. Então você pode ver interações localizando essas bolinhas na sua timeline, no seu botão de tempo do vídeo aqui. E você pode ver onde tem uma bolinha, é porque tem uma interação. Então eu vou adicionar outra interação aqui no minuto 3 e 10. Vou adicionar uma questão de escolha única. Então eu vou setar mesmo os 10 segundos, deixar os 10 segundos. Só que agora eu vou clicar no botão de poster, no modelo de poster. Este modelo de poster é um pouco só diferente de visualização mesmo. E é até mais interessante para quem está respondendo, pois facilita a visualização da questão. Então o título eu vou colocar aqui como questão 2. E vou colocar aqui neste primeiro campo o meu enunciado. Então eu vou inventar uma questão aqui também. Sobre qual o nome da ferramenta que estamos utilizando. Essa aqui seria o meu enunciado. A primeira alternativa que a gente coloca, ela é sempre a alternativa correta. Então a alternativa correta nesse caso seria H5P. E eu vou colocar aqui uma alternativa extra que seria o cigarro, como exemplo. Caso eu queira adicionar outras alternativas, basta clicar neste botão cinza, adicionar ensure. E ele vai adicionar outras alternativas para a gente. E aqui, caso você não queira, você pode remover as alternativas através deste botão remover item. Então você confirma aqui a remoção. Você pode adicionar mais de uma questão de uma vez na mesma interação. Mas como no meu caso eu só quero adicionar uma questão, eu vou deletar esta outra questão vazia. Então eu venho aqui neste botão também, remover item, e confirmo a remoção. Aqui eu posso escrever um feedback de acerto para os meus alunos. De acordo com as respostas deles, de um range de 0 a 100%. Posso adicionar outros ranges aqui e colocar outros tipos de feedback. Então, após adicionar esta questão, eu vou clicar aqui no botão terminado. E aqui ele vai abrir o pôster para mim com a questão. Eu posso distribuir ele também por onde eu achar melhor. Vou manter ele aqui no canto esquerdo superior e vou aumentar a visualização dele. Então assim que ele estiver em um tamanho ideal para mim, eu posso parar de esticar ele. Ou esticar para baixo, de acordo com o que você achar melhor. Então eu vou deixar ele neste formato, que já está ideal para mim. E vou continuar o meu vídeo. Após adicionar todas as interações, você vai clicar neste botão Next Step, para adicionar uma tarefa de revisão. Essa tarefa de revisão, ela não é obrigatória. Então caso você não queira adicionar, você basta remover este item. No meu caso eu vou fazer isso porque eu não quero adicionar uma atividade de revisão. Mas caso você queira, ela é como se fosse uma questão extra de escolha única. É como se fosse uma questão de escolha única que a gente fez no modelo anterior. Então eu vou remover aqui. E vou rolar minha tela para baixo e clicar no botão salvar e mostrar. Assim que eu clicar no botão salvar e mostrar, eu preciso colocar um título para o meu vídeo. Então eu vou colocar aqui como vídeo interativo. Caso ele peça, você coloca aqui um título para o seu vídeo, beleza? Então continuando aqui, vou clicar em salvar e mostrar. E ele vai abrir para mim já a atividade de acordo com a visualização do próprio aluno. Então se você for no seu curso, vou lá no vídeo no tópico 5, está aqui o vídeo interativo que eu incluí agora. Então quando eu clico nele, ele abre já para mim o vídeo interativo. E assim que o seu aluno atingir as suas interações, como a gente incluiu duas, quando ele chegar aqui no 1 minuto e 8, uma interação vai ser aberta para ele responder. Então está aqui o botão com a nossa interação. Como a gente não selecionou o botão de pausa, o vídeo continua rodando e o botão é exibido por 10 segundos. Então quando o seu aluno clica no botão, ele abre a questão e aqui ele pode responder. Então eu vou colocar aqui um falso, que seria a alternativa correta. E vou dar um check. E assim que eu clicar em continue, o vídeo volta a rodar normalmente. Mesmo caso aqui, para quando ele chegar no minuto de 3 e 10, 3 minutos e 10 segundos, a questão vai ser aberta automaticamente. Como ela não é um botão, ela é um pôster, ele já abre direto. Então eu vou selecionar aqui a questão correta, a alternativa correta, que é o H5P. E clicar em continue para continuar o meu vídeo. Assim que o seu aluno completar todas as questões e assistir todo o vídeo, ele vai ser redirecionado para essa tela final. Nessa tela final, ele pode fazer um check das suas questões respondidas, ver quantos pontos ele ganhou e submeter as respostas para avaliação do professor. Então assim que ele clicar aqui em submeter respostas, você vai receber essas respostas e poder avaliar seu aluno de acordo com as respostas que ele praticou no vídeo. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.